Diz assim, acerca de proteção e segurança da informação, julgue o seguinte item, no acesso a uma página web que contém o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador, certo ou errado? Bem, aqui tem um ponto importantíssimo pessoal, o que é um vírus de script? Primeiro eu preciso te explicar o que é um script. Scripts são rotinas de programação que automatizam funções em sistemas, por exemplo, quando acessamos uma página da web e de repente eu quero acessar um banco de dados nessa página da web, provavelmente tem lá um script que vai permitir consultar as informações que eu pedi nesse banco de dados e depois retornar os dados que eu acabei solicitando. Então deve ter um script lá naquela página da web que tu tá acessando e esse script faz essa automação. Então scripts são muito importantes em sistemas, principalmente em acesso a sistemas web, que é o que a gente tá discutindo nessa questão. Então script é coisa boa. Agora, o problema é se aquele script tem incorporado a ele um vírus, que é o chamado vírus script, que entra dentro desses arquivos de script e aí pessoal, quando executado o script, executa o vírus também e aí o vírus pode fazer ações mal intencionadas dentro desse computador, dentro desse navegador. Agora, eu pergunto pra vocês, pode acontecer de o navegador que eu estou usando pra acessar aquela página da web, realizar a execução automática de scripts que estão relacionados ao acesso daquele site? Pode, pode acontecer que dependendo das configurações do navegador, quando eu acesso aquela página da web, o navegador está configurado pra já executar automaticamente determinados scripts. E aí, se aquele arquivo de script que foi executado automaticamente pelo navegador tinha um vírus script, não foi só o script benéfico que foi executado, mas também o vírus que estava dentro desse arquivo de script. Então aqui a questão está certíssima, porque a questão disse, no acesso a uma página da web que contenha o código de um vírus script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador? Sim, dependendo das configurações do navegador, ele pode estar configurado pra executar automaticamente scripts, e alguns deles podem ter vírus, e aí executa o vírus também. Por isso, marcamos como certo a questão. Questão bem interessante aí, falando sobre os chamados vírus de script. Certo, pessoal?